Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta. E uso óculos. Certo pessoal, então hoje a gente está chegando na nossa aula 4 de circuitos elétricos. A nossa última aula sobre esse assunto. Que é um assunto bem recorrente no ENEM. Todos os anos a gente tem várias questões que envolvem. Não só que apareça circuito, mas relacionados mais a essa prática. De ligar equipamentos, como que funciona. Enfim, então, lembrando que vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes. Eu deixo aqui. Então, essa, a princípio, é a nossa última aula sobre o assunto de eletricidade. Bom, então eu trago aqui uma pergunta para vocês. Para comprar uma furadeira, o que devo analisar para que ela seja mais forte? O valor, o tamanho, a cor. Então, digamos que eu tenha uma furadeira em casa, um certo modelo específico. E eu preciso furar a parede, um certo material mais duro. Pode ser concreto, enfim. E a furadeira que eu tenho, ela não está dando conta. Digamos assim, ela começa a ficar fraca. Ela não consegue fazer aquele furo. Às vezes, até vem um cheirinho de queimado, alguma coisa assim. Porque ela não tem a força necessária. Mas o que é essa força? Então, a gente vai ver isso. O que a gente precisa para escolher uma furadeira? Então, eu trouxe aqui alguns modelos para a gente ver de início. E depois a gente vai ver qual desses modelos aqui é o ideal, para o que eu preciso. Então, aqui a gente tem uma primeira furadeira. Tem algumas informações aqui, na descrição dela. Tem o valor. Todas elas possuem alguma descrição aqui. O que a gente tem aqui? Esse W aqui, a gente já viu. Que é o Watt de potência. Aqui a gente tem também a tensão. Que é a tensão que a gente precisa para ligar na tomada. Às vezes, é 110. Às vezes, é 220. Às vezes, é 127. A gente precisa cuidar dessa tensão para ligar, para comprar o equipamento correto também. Isso é importante. E essa aqui também tem tanto a potência como a tensão e o valor. Mesma coisa aqui. Potência, tensão e o valor. E, claro, como eu brinquei ali também a questão da cor. De como que ela é visualmente. O que eu devo, então, analisar? Bom, para iniciar, então, nossa aula de hoje, eu quero também trazer para vocês essa recomendação de simulador. É bem interessante vocês irem testando, irem montando, para ver o que vocês conseguem construir no simulador. Ele tem várias opções aqui no cantinho. Vocês podem colocar fio, bateria, uma lâmpada, uma pilha, um resistor, o que vocês quiserem. E aí, vocês podem ir construindo o circuito elétrico de vocês. Nesse aqui, eu coloquei uma bateria e coloquei uma lâmpada. E botei o voltímetro aqui, para medir a tensão que eu consegui gerar, então, nesse circuito que eu montei. Aqui, a gente tem o QR Code e também o site para vocês acessarem esse simulador. Também trago aqui para vocês a recomendação de um vídeo do YouTube para a gente conseguir finalizar aquela questão do Enem que a gente começou na última aula. que é a questão do sorvete. A gente resolveu ela até a metade. A gente resolveu o circuito de A até B. Mas o exercício também, ele pede o circuito de B até C. Mas isso é só para vocês conseguirem verificar a resposta. A gente conseguiu fazer a resolução de um desses circuitos. Isso já é importante para a gente reconhecer como que se resolve um circuito quando ele não está na forma tradicional. E também circuitos mistos. Bom, então, para iniciar realmente a nossa aula agora, a gente vai falar sobre algumas coisinhas que costumam aparecer nas questões de eletricidade do Enem. A primeira delas, então, o fusível de segurança. Às vezes, aparece só fusível. Então, geralmente, esses materiais, eles compõem uma associação em série de um circuito elétrico, cujo objetivo é proteger o circuito de altas correntes. Então, basicamente, qual é o objetivo do fusível em uma questão? Na prática, ele é proteger o circuito de altas correntes, porque ele vai queimar. Mas, na prática de questões, ele vai aparecer para limitar o valor da corrente. Então, quer dizer que se ele limitou até aquele valor, esse vai ser o valor da nossa corrente. Ele vai dizer, por exemplo, que um fusível, ele suporta até 5 amperes. Então, esse é o valor da corrente que você vai assumir. O Enem, ele quer que você saiba tirar da prática e resolver os problemas. Porque a gente vai falar de corrente. Se eu mostrar só um circuito ali, com aqueles desenhos de projeto, fica muito raso. O Enem, ele quer que você saiba, na prática, na vida real, como que seria um circuito. Então, ao invés de falar a corrente vale tanto, ele vai dizer que tem um fusível que limita a corrente até tal valor de amperes. Então, esse é o objetivo nas questões. Então, ele normalmente é constituído por condutores de baixo ponto de fusão. Lembrando que ponto de fusão, então, é a passagem do sólido para o líquido. Daqueles materiais, chumbo ou estanho, que quando percorridos por uma corrente elétrica, com intensidade superior a esse determinado valor, se fundem. E aí, o que acontece? Quando se fundem, vai parar de ocorrer, de passar essa corrente. Ele interrompe a corrente elétrica. Então, aqui são alguns modelos que a gente tem na vida real, na prática, que se usa de fusíveis. E em projetos elétricos, a gente pode representar o fusível dessa maneira. Existem algumas outras representações. Às vezes, não vai ter o desenho no circuito, vai só falar. Então, é importante a gente ler bem o texto, com calma, para entender o que está acontecendo. Outra coisa sobre o fusível. A gente tem também os disjuntores, que são aqueles que a gente geralmente tem na frente da nossa casa, onde liga e desliga a luz da nossa casa. O disjuntor é quase que um tipo de fusível, só que ele não queima. No caso, quando a gente queima um fusível, a gente precisa substituir ele. O disjuntor, geralmente, a gente fala que ele cai. E aí, a gente tem que ir lá, desligar e ligar ele de novo, e ele volta a funcionar normal. Mas, o objetivo deles, são de limitar altas correntes, para que não haja um dano maior. Então, ele é para proteger o resto do circuito. Bom, então, agora, uma questão do Enem, uma questão do Enem mais antigo, de 2012, PPL. Só para a gente discutir, então, o que significa este símbolo aqui na imagem. No manual de uma máquina de lavar, o usuário vê o símbolo. Este símbolo aqui. Este símbolo orienta o consumidor sobre a necessidade de a máquina ser ligada a... E aí, traz várias opções aqui. Primeira, um fio terra para evitar sobrecarga elétrica. Pode ser, não é? Um fio neutro para evitar sobrecarga elétrica. A gente não falou sobre fio neutro. Letra C. Um fio terra para aproveitar as cargas elétricas do solo. Isso aqui não faz sentido, porque, na verdade, a gente não vai conseguir pegar essas cargas elétricas do solo. A letra D. Uma rede de coleta de água da chuva. Então, aqui, ele já até mistura um pouquinho com biologia, onde se estuda essa questão do esgoto, de como reservatório de água. Então, aqui, a gente já sabe que não vai ser, porque está relacionada à biologia. E a letra E. Uma rede de coleta de esgoto doméstico. De novo, relacionada mais à biologia. Então, o que a gente vai ter aqui? A opção que a gente vai encaixar, mas corretamente, é um fio terra para evitar sobrecarga elétrica. Porque esse fio terra aqui, ele é um fio que, aonde vai escapar, quando acontece alguma sobrecarga, vai escapar essa energia, esses elétrons, pela terra. Porque seria um grande reservatório, onde essas cargas podem fluir, para que não ocorra um estrago nesse equipamento, na máquina de lavar. Então, é uma forma de proteger os nossos dispositivos elétricos. Claro que nem todos eles têm essa questão do fio terra. Mas esse daqui é mais para a gente associar, então, o símbolo com o termo. Então, esse símbolo aqui, muitas vezes ele aparece nos circuitos, mas, às vezes, geralmente, ele está lá mais para a ilustração, para dizer que ele está. Para vocês também não estranharem, como eu fiz ali a questão do fusível. É um termo que aparece, que às vezes gera estranhamento, porque vocês não viram. Mas, ele só está relacionado com a questão da corrente. Bom, depois a gente tem também os capacitores. Consiste em duas placas metálicas paralelas, que a gente tem aqui no desenho, com uma pequena separação entre elas. Quando conectado a uma bateria, aqui embaixo temos uma bateria, essas placas, então, adquirem cargas opostas de mesmo valor. E a voltagem entre as placas, então, se iguala à diferença de potencial elétrico entre os terminais da bateria. Então, o capacitor é como se ele fosse uma bateria. Ele está bem relacionado com a questão da bateria, certo? Geralmente, aquelas máquinas fotográficas antigas, que a gente tinha o flash, ele é uma espécie de um capacitor, porque ele armazena uma certa quantidade de energia e ele vai liberar muito rapidamente essa energia. Ela fica ali armazenadinha e, quando você aciona, ela vai ser, geralmente, liberada muito rápido. E esse é um dos melhores exemplos que a gente pode associar com um capacitor. A gente tem aqui alguns exemplos de capacitores na prática. Eles são bem pequenininhos, é claro que são de vários tamanhos, como a gente viu na última aula, os resistores. Eles são bem parecidinhos, só muda realmente a posição. E esses aqui são alguns modelos, certo? E aqui, a gente já pode ter um indício de como a gente vê o valor desses capacitores. Esse daqui a gente consegue ver. Ele tem mil, micro, e agora a gente vai ver que a unidade de medida é essa, esse F. Bom, então, junto com o capacitor, eu consigo definir a capacitância, que está relacionada, é o valor que justamente está relacionado ao capacitor. Como que a gente define, então? Carga, que é o nosso Q, igual a capacitância multiplicada pela tensão. E a gente tem a unidade de medida de capacitância como sendo o Farad. Esse é o nome dessa medida, é um Fzinho. É assim que a gente define, então, a capacitância como unidade de medida. E aqui, é claro, a gente falou na carga, mas se a gente passar essa tensão aqui, ela está multiplicando, se ela passar dividindo, a gente vai ter o quê? Capacitância igual a carga dividido pela tensão. E, claro, a gente falou de associação de resistores. A gente ficou um bom tempo nas nossas aulas falando sobre esse tipo de associação. Mas a gente também pode associar capacitores. E aí, mais uma coisa, professora, para a gente ter que lembrar na hora da prova. Bom, primeiro, vocês fiquem calmos, que capacitor é uma coisa que aparece, sim, nas provas, mas bem raramente aparece. Não tanto como aparece a questão de associação em série ou em paralelo de resistores, mas também aparece e simples. Como que a gente vai entender, como que a gente calcula a capacitância total, quando a gente tem, por exemplo, três capacitores em série, é exatamente da forma contrária como a gente calcula a associação de resistores em série. A forma oposta. Vejam aqui o que acontece quando está em paralelo. Qual fórmula que a gente usa? A gente vai somar os capacitores, os valores, as capacitâncias. E aqui em série, o que acontece? A gente vai usar aquela mesma fórmula que a gente usava para a associação de resistores em paralelo. Só que aqui a gente usa em série. Um sobre a capacitância 1, mais um sobre a capacitância 2. Depende de quantos capacitores a gente tiver. Então, vejam que, claro, sim, é mais uma coisa para a gente lembrar na hora da prova, mas ela não vai ser tão complexa, porque se você já sabe, a associação de resistores em série e em paralelo, essa aqui acaba ficando mais simples, porque a gente só troca. A gente inverte aqui. Onde essa daqui eu usava para resistores em série, a gente somava as resistências. Agora, a gente coloca ela em paralelo, aí sim a gente soma. E quando está em série, a gente faz como a gente fazia em paralelo. A gente usa essa fração aqui, não esquecendo que no final, a gente sempre precisa inverter esse valor. Então, nunca esqueçam esse passo. Claro, essa aqui é uma fórmula mais genérica. Mas como eu mostrei para vocês, nas aulas de resistência, a gente pode fazer aquelas mesmas fórmulas, onde a gente tinha fórmulas mais simplificadas para dois resistores, a gente também pode aplicar nessa fórmula aqui, considerando os capacitores. E por último, a gente vai falar sobre a potência. Lá no início, a gente falou rapidinho, que era uma coisa que aparecia lá naquelas furadeiras, a potência. Então, lá na aula 8 de Física, a gente já viu esse conceito. O que é a potência? Então, é trabalho dividido pela variação do tempo. Simplesmente, potência, o conceito é justamente a fórmula. É trabalho dividido pela variação de tempo. E potência, a unidade de medida é o watt, como a gente já viu. Lembrando, então, vocês podem reassistir essa aula 8. Claro que ela está mais voltada para a questão da mecânica. Agora, a gente vai aplicar ela em eletricidade. Então, a gente viu que a potência aparece nos carros. Às vezes, a gente diz tal carro tem não sei quantos cavalos. Cavalo, então, é uma unidade de medida de potência. Porque a gente fala, geralmente, a gente usa o watt para fazer os nossos cálculos. Até na conta de energia elétrica de vocês, geralmente, vem lá quantos quilowatts vocês consumiram naquele mês. E tem lá o valor do quilowatts. Mas aqui também, para mostrar para vocês que em outros contextos, a gente também usa outras unidades para potência. Uma delas é o cavalo, então, em carro. E aí, a gente viu também que para equipamentos elétricos a gente também tem a potência. Como eu fiz aquela associação, eu preciso... Eu tenho um ventilador muito fraquinho, que não está... Ele não faz vento suficiente. Eu preciso de um mais forte. O que eu vou avaliar? A mesma questão da fradeira. Justamente, a potência. Qual é a potência desse equipamento? E aqui, geralmente, a gente tem nos nossos equipamentos elétricos essa etiqueta que nos indica que o consumo de energia... Depois a gente vai ver ela um pouquinho maior. Então, acho que eu já respondi ali no último slide, mas vamos lá. Qual desses modelos é o ideal para o que eu preciso? Primeira coisa, eu vou ter... Vocês não sabem se a minha rede elétrica é 110, se é 127, se é 220. Depende da rede elétrica. Se a gente desconsiderar essa questão da rede elétrica, de qual é a tensão, qual deles será que é melhor para a gente? O que a gente vai avaliar? A potência. Então, não adianta, se eu já tenho uma furadeira na minha casa que ela não está dando conta daquele serviço que eu preciso, eu preciso, então, comprar o quê? Uma furadeira de potência maior da que eu tenho em casa. Então, essa primeira aqui, a gente tem o quê? 560 watts. Essa segunda, a gente tem 650 watts. Essa terceira, 450 watts. E a última aqui, 400 watts. Então, se a gente olhar só o valor dos watts, a gente vai ver que a melhor para a gente é essa segunda aqui, onde a gente tem 650 watts. Então, ela é a que tem uma maior potência. Então, ela vai fazer o trabalho que eu preciso em menos tempo. E eu vou conseguir realizar o trabalho que eu quero. Às vezes, não é nem a questão do tempo, é porque ela não consegue. E aqui também, a questão dos valores. A gente pode até ver que, coincidentemente, a gente tem a mais cara com uma potência maior. E isso é bem frequente. Mas, às vezes, pode conseguir... Aqui também temos algumas ofertas. Enfim, então, pode acontecer de conseguir um modelo mais potente também por um preço menor. Então, não é simplesmente eu ir lá e comprar a mais cara. Eu ir lá e só comprar, talvez eu queira mais economia, mais barata. Mas depende do que eu quero. Se é uma furadeira mais simples, que serviços mais básicos, eu posso comprar essa aqui de 400 watts. Mas o que eu quero, uma mais potente, justamente, a gente já fala o termo potente, associado, então, à potência. Potência mais alta é o nosso watt. 650 watts. Então, essa segunda aqui é ideal para a gente. Bom, a gente falou de potência, como a gente já viu lá na aula 8 de Física. Mas agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a potência elétrica, especificamente. a potência, essa aqui que a gente já viu, essa fórmula. Lembrando, que a gente sempre fala a questão de que trabalho, em muitos casos, a gente usa o teorema do trabalho, da energia, que a gente pode, simplesmente, trocar. Onde eu tenho trabalho, eu posso falar em energia, e, às vezes, onde está falando em energia, eu posso falar em trabalho. Depende da questão. E o Enem, ele sempre coloca uma questão que cai o teorema do trabalho, da energia. Geralmente, temos, em todos os Enems, essa troca. Ele vai falar trabalho, trabalho, mas ele vai trazer valores relacionados à energia. Então, cuidem. Bom, e agora, eu vou mostrar essa fórmula aqui do trabalho. A gente viu, em aulas passadas de Física, que o trabalho era o quê? Força multiplicada pelo deslocamento. Agora, eu estou mostrando para vocês que o trabalho, na verdade, é a variação da carga multiplicada pela tensão. Mas, como assim? De onde é que vem isso? Então, a gente vai ver, isso a gente chama de trabalho da força elétrica, especificamente. Então, na aula 8 de Física, a gente viu que força multiplicada pela distância é o trabalho. mas, aqui, a gente vai ver esta fórmula aqui, como que a gente chega nela. Muitas vezes, a gente não precisa saber de todas as fórmulas na nossa cabeça. A gente pode sair de relações mais simples e chegar em relações mais complexas. Mas, claro, tem que ter um bom domínio para conseguir ir substituindo essas grandezas uma dentro da outra para a gente chegar na fórmula que a gente quer. na aula 18 de Física, a gente também viu esta fórmula aqui, onde a força elétrica é igual à carga multiplicada pelo campo elétrico. Cuidado, vejam que quando a gente vai avançando na Física, a gente vai ter muitas letras em comum. Antes, ali, a gente viu energia como sendo letra E. Agora, esse E significa outra coisa, que é o campo elétrico. Então, muito cuidado, e sempre acompanhe aqui a legenda também, como eu estou falando. Então, se eu pegar essa força aqui e colocar dentro desta fórmula no lugar do F, eu vou ter o quê? Trabalho igual a Q multiplicado por E, campo elétrico, multiplicado pela distância. Ainda não chegamos nesta fórmula, mas como fazemos? Na aula 20 de Física, a gente viu também que a tensão pode ser definida como trabalho dividido por Q. Trabalho dividido pela carga elétrica. Se a gente pegar este trabalho aqui, certo? E colocar aqui dentro do trabalho, nessa fórmula, a gente vai ter o quê aqui? Q multiplicado por E, multiplicado por D, e dividido por Q. Então, eu vou ter Q em cima e embaixo. Eu posso cortar, Q dividido por Q vai ser 1. Não é simplesmente um corte, eu estou fazendo uma divisão. E aí, sobra o quê? E multiplicado por D. E aonde é que ele está aparecendo? Aqui em cima. Então, eu tenho que a tensão é igual a E multiplicado por D. E aí, eu posso chamar isso aqui de tensão, simplesmente. de V. E aí, sim, eu chego na nossa fórmula inicial, variação da carga multiplicado pela tensão. Certo? Esse é o trabalho, então, da força elétrica. E a potência elétrica, a gente usa já essa fórmula dentro da potência. O que vai acontecer? Temos a corrente elétrica, que a gente já definiu também em outra aula, variação da carga dividido pela variação do tempo. se a gente reescreve ela, variação da carga. Basicamente, a gente vai passar esse ΔT que está dividindo, multiplicando. E aí, a gente tem essa relação aqui. A gente pega essa fórmula aqui do trabalho e pega esse ΔQ e coloca aqui. O que vai acontecer, gente? A gente vai ter, eu só coloquei esse termo dentro desse ΔQ. Então, ficou I multiplicado por ΔT multiplicado pela tensão. Ficou um termo grande, né? Aí, vai ficar trabalho igual a I vezes ΔT multiplicado pela tensão. De novo, a gente volta para a potência e coloca todo esse trabalho aqui dentro da potência. O que vai acontecer? Eu vou ter ΔT em cima e embaixo então, eu posso cortar. A gente pode fazer a divisão que vai resultar em 1. E aí, eu vou ter o quê? Que potência é igual à corrente multiplicado por V. E essa aqui é a principal fórmula que a gente usa em potência elétrica. Quando a gente está falando de potência elétrica, a gente, claro, pode usar essa relação aqui sim, mas a principal que a gente usa é esta. Isso que eu fiz para vocês foi demonstrar é um trabalho que a gente faz bastante na física e na matemática para mostrar de onde é que vêm as coisas. Mas, claro, você pode simplesmente ter para si que P é igual a I vezes V. a gente não precisa saber de tudo isso, mas como que a gente chegou até esta relação. E também a gente pode fazer algumas outras substituições se a gente usar a lei de Ohm aplicada na fórmula da potência que a gente acabou de descobrir, a gente vai ter esta outra fórmula da potência que também é bem famosa. Potência igual a I ao quadrado multiplicado pela resistência. Dependendo dos dados que a gente tem, esta fórmula vai ser o mais ideal. E por último também, quando a gente pega de novo a lei de Ohm, mas ao invés de colocar a tensão, a gente substituir a corrente, a gente vai ter o quê? Esta outra relação aqui que também é importante e também muito usada nas questões do Enem. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui, espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Legenda Adriana Zanotto